Olá, sou Fábio Medino Osório, prazer tê-los aqui conosco. Hoje trataremos da reforma da Lei de Improbidade Administrativa e da tipicidade do artigo 11 da nova Lei de Improbidade Administrativa. Para todos os tipos sancionadores do artigo 11 da nova Lei de Improbidade Administrativa, há um pressuposto que, a nosso ver, também permeia a tipicidade material dos atos de improbidade administrativa, que é o seguinte, os atos de improbidade administrativa exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento. Ora, a tese que sustentamos desde longa data, pelo menos desde 1997, data na qual nós publicamos a primeira obra sobre improbidade administrativa da nossa autoria no Brasil, uma das primeiras no Brasil também a serem publicadas sobre essa matéria, nós sempre sustentamos que a improbidade administrativa é uma espécie de última rácio do direito punitivo. E justamente aqui, o legislador fala sobre o artigo 11, mas entendemos que o artigo 11, na verdade, aqui se espraia para os demais dispositivos, a improbidade caracteriza como última rácio do direito público punitivo e exige lesividade relevante ao bem jurídico tutelado. Ora, o que significa isso? Significa que nem todo tipo de lesão a qualquer bem jurídico caracterizará improbidade administrativa. É necessário que qualquer lesão seja relevante, tenha um grau de ofensividade que torne relevante ao ponto de a ofensa traduzir efetivamente a improbidade administrativa. Porque o ilícito, que se traduz como ímprobo, ele traz uma resposta punitiva que afeta direitos fundamentais, a tal ponto que se aproxima dos tipos penais. Os próprios tipos de improbidade administrativa se aproximam muito dos tipos penais. É uma categoria de direito administrativo sancionador que é muito mais grave do que os ilícitos disciplinares. Então, dada essa simetria mais estreita entre essa espécie, essa categoria do direito administrativo sancionador, que é a improbidade administrativa, e o próprio direito penal, dada a similitude das respostas estatais em jogo, nós estamos efetivamente a exigir, o legislador exige o grau de ofensividade quase máxima aos direitos fundamentais tutelados e ao bem jurídico protegido pela norma sancionadora. Eram essas reflexões que eu queria trazer e compartilhar hoje. e mais uma vez agradeço o prestígio de vocês que nos acompanham e convido para o próximo vídeo que veicularemos aqui no nosso canal. Muito obrigado.